Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar mais um vídeo sobre pintura em tela utilizando a tinta acrílica. Como eu fiz no último vídeo com o tema pôr do sol no sertão nordestino, a pedidos também de mais fãs, eu vou agora fazer o anoitecer, o crepúsculo, no sertão. Então eu utilizarei a tinta acrílica sobre a tela. Quer saber como é que vai ficar então? Não sai daí! Olá a todos! Aqui é o professor Rogério Oliveira, sejam todos bem-vindos a mais um Momento Arte. Então, vamos então ao vídeo onde vocês vão ver todo o meu processo de criação e realização do zero até o resultado final de mais uma pintura. E eu espero que vocês possam gostar. E você que está chegando agora, que ainda não conhece o canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para que vocês possam estar por dentro de todas as novidades neste canal. Arte, cultura, educação, informação e entretenimento para você e a sua família. É, neste canal, vocês estão no lugar certo para o canal Rogério Oliveira, Momento Arte. Então, vamos ao vídeo então que está sensacional. Bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém. 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 Muito bem, pessoal. Esse é o resultado da pintura que eu fiz aqui, que é o anoitecer no sertão nordestino. Sertão ali, terrinha dos meus pais, sertão cearense. Espero que vocês tenham gostado da pintura. Se você está chegando agora e ainda não conhece o meu trabalho, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe e venha fazer parte do número de pessoas que acompanham o professor Rogério aqui no Momento Arte. Então, para você que gosta de arte, cultura, educação, entretenimento, informação, vocês estão em um lugar certo, ok? Nesse momento eu quero agradecer a audiência de todos. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo Momento Arte. Valeu. Tchau, tchau. Fui.